A CIDADE NO BRASIL Eu não morri então, vem para o seu bebê Isso é só você, hein? Perdeu o coelho Não, mas eu nem percebi Caralho, o cara quer me esconder A Dilma fica quieta, hein? Ela quer um futebol feminino, hein? Mas ela mete a boca lá dentro depois E aí sim, né? Muito fácil, hein?